Olá a todos, eu sou Matos Narto e bem-vindos à parte 23 do Let's Play de Kingdom Hearts 3D para a Nintendo 3DS. Ah, pois é, na última parte fizemos um drop com o Sora e agora vamos para aqui com o Rico. Muito bem, devido a problemas técnicos, houve aqui uma cutscene que passou, mas basicamente o que aconteceu é que encontramos aqui o Gepetto, que é o pai do Pinóquio e depois ele disse que o Pinóquio estava aqui perdido e agora ele disse para nós irmos procurar, nós dissemos que iríamos procurar e estamos com o Jiminy, que é aquele coisinho, a consciência do Pinóquio que estava lá com o Sora também. Muito bem, mas antes de irmos, eu queria fazer um novo Dreamiter aqui para o Sr. Rico, por isso bora lá. Spirit, muito bem, temos aqui o nosso Urso Fino, vamos ao menu e Create Spirit, vocês agora não vão conseguir ver, mas pronto. Aqui, muito bem, quero fazer um, vou-lhe dar o nome de um amigo meu, daqui do YouTube. Espera aí, deixa-me ver todos, olha, meu Deus, vou criar este, vou criar este, sleep não, com eye potion, não é isto, não é isto que eu quero, não, 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 isso, eye potion, material mais do que isto, Ah, só tenho dois, ok, mas ainda tenho mais Intrépid Fantasies, ok, nice, ok, bora lá, Create Spirit, vejam lá, vejam lá, vejam lá, vejam lá. Ai meu Deus, é um panda, e eu acordei os pandas, mas este aqui vai ser um fofo, não vai, quem é que vai ser o panda fofinho, quem vai? Vai ser tu, vai ser tu, muito bem, ai meu Deus. Ok, eu vou-lhe dar o nome de um gajo, não é bem um gajo, é um amigo meu aqui do Coiso, por isso, vamos lá ver, o seu nome vai ser, tan 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 tan, vai-se chamar Crash, Crash, é um amigo meu aqui do YouTube, o gajo é bem, é bacana, e tipo, já, apetecei-me de dar-lhe este nome. E agora tenho de o pôr na minha Party, Change Party, e agora vou-lhe pôr aqui, aqui está, temos o Crash, na equipa, bem-vindo man, agora fazes parte do jogo Crash, e fazes parte deste Let's Play também. Por isso, bora lá, tum 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 tum, bora lá, oi, bora lá Crash, está na hora de mostrar o que tu vales pá, ai o cara, a sério, a sério, a sério, estou a levar porrada de meia-noite meu Deus, toma, bem, estou mesmo no nível baixo eu, ai ai o Crash está-lhe a dar bué pá, está-lhe a dar bué o Crash. Oh, o que é que eu estou a fazer com um Drop Minote, meu Deus, que deve, deve ter sido quando eu ainda estava a usar este gajo, porque eu já não uso o Rick e o Abói da Tempo. Bora lá Crash, estás aí bem, estás aí bem, estás aí bem, estás aí bem. Oh yeah, nível 10, espetáculo, espetáculo pá. Muito bem, bora lá, bora lá, bora lá, pum pum pum, slide and dash, muito bem, pum, yeah, fire e... E agora o Quick Bleach, tumba, tumba. Vai lá Crash, mostra o que tu vales. Muito bem Crash, está a ser forte, man, muito forte até. Muito bem, bora lá, vamos entrar dentro, mesmo, da goela, da baleia. Ah, pois é, não sei se vos tinha dito, mas estamos dentro da baleia, chamada monstro, e é uma baleia fixe. E agora eu estou tipo, what? Isto é o dentro... É assim como uma baleia por dentro, toda colorida? Hum, até eu gostava de viver aqui. Muito bem, bora lá, dá cabo disto tudo. Stumba, muito bem, vamos fazer um link. Oh yeah, eu e o Crash fizemos um link e estou transformado, meu Deus. Ai que boss, toma. Força Crash, ajuda-me, dá-me o poder. Toma, toma, e toma, e toma, e toma, 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 e... Oh yeah, punte-se. Ai, 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 tenho de matar o panda. O panda azul é horrível, só os pandas de cor de laranja como o meu é que são bonitos. Oh, boa. Crash, já não me podes ajudar, agora ajuda-me e dá cabo deste panda azul, feio. O teu primo, de olhos vermelhos. Toma, dei cabo dele, não há espiga. Ok. Muito bem, Josefino, muito bem, parabéns. Oh, já devia ter tirado daqui o Drop Me Note, meu Deus. Muito bem, toma, toma. Slime Dash, Slime Dash, toma. E um Fire para acabar com o gajo. Acerta-o. Oh, Knob. Quick Blitz, não aca... não. Here, oh yeah. Toma, 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 e... Pumbas. Oh, Rampant Figment. Não sei o que isto é, mas pronto, já fiz. Rampant Figment é bacana. Oi? Já foi tudo? Não, ainda faltas tu. Meu malandreco, pinguim. Ainda falta mais alguém? Não, e damos livros. Muito bem, vou só tirar o Drop Me Note daqui do coiso. Command Deck. Duns. Oh, graças. Ah, edit deck, ok. Slime Dash, Drop Me Note, ok. Vamos mudar pelo Spark Dive. E também parece-me que havia aqui uma coisa. Que eu tenho... ok. Sonic Impact e a Sliding Crescent e a Aerial Recovery. Uou, ainda tinha um montão de skills para pôr que ainda não tinha posto. Muito bem, vamos lá ver que este sítio é gigante, meu Deus. Tenho de procurar um sítio. Tenho de ver para onde é que eu tenho de ir. Bem, vamos para aqui. Vamos seguir as escadas. Porque as escadas são boazinhas e agora vamos pôr lá para cima. Pode ser que haja um tesouro, sei lá. Ih, não, não há. Pena. Muito bem. Oh, fixe. Ui. Assim é que vamos rápido, meu Deus. Yeah, quente tesouro. Bem-me parecia. E recebemos uma Recipe. Para fazermos outro Dimiter. Aquilo, os Dimiters são sempre bons. Toma, 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 e toma, e toma, e toma, toma, toma. É melhor não fazer um Slime, não deixa aqui. Oh, eu já li o final, ok. Espetáculo. Ai, não caias, não caias, não... Boa. E agora tu, morre palhaço. E tu também. Yeah. Pumba. Oh, yeah, posso... Oh, nível 11, muito bem, bora para aqui. Ah, muito bem, espetacular, espetacular. Muito real, realmente espetacular. O que é o Aças? Jiminy! Let him go now! Simpático. Oh, goodness. Are you all right? Riku and I look for you everywhere. Uh-huh, I'm just fine. Sorry, Jiminy. I messed up real bad You and father must have been so worried about me Why, Pinocchio? I think you just might be finally starting to learn Who are you? Oh Me? Toons As I live and breathe That was my My dark side I gave in to the darkness once And ever since It's chased me around in one form or another The seeker of darkness who stole my body A puppet replica of the shadows of my heart And now I'm facing me Your dark side? Gee, Riku Don't you have a Jiminy like I do? He's my conscience He's taught me all kinds of important stuff Maybe you just need somebody to show you what's right and wrong Sure You can't shoulder all your problems alone, you know You must have somebody A friend you can talk to Yeah Actually, I do That stupid grin he's always wearing He's the best teacher I could ever have Gee whiz I wish I had lots of good friends You will, Pinocchio More than you can count What now? Is something in there? Pinocchio, Jiminy, you should head back I'll see what's shaking things up Okay Let's see Let's see Let's see E depois eles vão-se embora com o Mika e o Riku O Riku ainda está pequenino E pronto E acaba aqui Expliquei bem, não expliquei? Obrigado, obrigado Muito bem Bora lá, bora lá, yo Yo, yo Bora lá, bora lá, yo Yo, yo Yo Beatbox O melhor que vocês já viram na vida Oh, podemos gravar aqui Espetacular Save E Prankster's Paradise Monstro Espetáculo Espetáculo Mesmo Bora lá Vamos lá para dentro daquele sítio todo marado Uiii Oh Final Oh, o que é que é isto? O que é que é isto? Oh, 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 oh Está aqui um tesouro Por isso vamos apanhar o tesouro E não vamos para dentro do vómito Vómito no chão Devias ter vergonha, baleia Tens aqui passageiros e tu vomitas no chão Que nojo És nojenta, rapareira Nojenta Muito bem, vamos lá, Dani Bate nisto Muito bem, de repente apareceram muitos porque clicámos naquilo Fixo Oh, baleia, devias-me amirar ao doutor Até estás com um montão de vírus dentro de ti, meu Deus Isto é só parasitas, pá Eu não sou o teu doutor Fogo, agora sou o doutor da baleia Eu não sou o doutor da baleia, pá Não estou aqui Ninguém me pagou para eu estar aqui a dar cabo dos monstrinhos, pá Já estou farto do cheiro, este cheiro horrível Ainda tenho que estar aqui a dar cabo de monstros Riscar a minha vida Muito bem, bora entrar aqui As goeldas da baleia são bonitas Azuis e tal Bacanas Vem, bora lá Oh meu Deus, isto é tipo gigante Oh Muito bem, isto vai ser o final do vídeo Bora dar cabo dos pinguins, estou a dizer essa bocadinha toda Primeiro que tudo, vamos fazer aqui um link todo bacana com o Crash e com o Josefino Ajudem-me os dois Toma, toma E toma Toma, toma, toma Oh, Crash Crash nível 14 What? O Crash está mais avançado que eu Meu Deus, este Crash é mesmo boss Bem, já foi tudo à vida Há mais? Não me parece Boa Espetáculo Mesmo quando eu tipo ia chegar ao... Não, não, não Vai lá Crash, ajuda-me Bem, o Crash acho que está tipo a dar cabo do Josefino, pá O Crash tirou todo o conhecimento do Josefino, man Já ninguém se importa com o Josefino Agora é só Crash, 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 Crash e Crash Muito bem Acabe disto E já está? Já está? Já, já está Muito bem, vamos lá dar na goela do coiso novo Pumba Toma Pois vai vir ao... Não, não virou ao contrário Ok Oh, boleia, devias-me virar ao doutor Isto está a ficar cada vez mais estranho Estou só a dizer Muito bem Quais subiscadas, tipo Fazemos isto assim Subiscadas, onde é que já subiu? Vamos lá por aqui, por dentro Yeeey, que giro Uiii Hihi Ok Panda azul Toma Spark dive Muito bem E um sliding dash Para acabar com as cenas Não, não Oh fogo Não matei o panda Estás a gozar com a minha Cara Cara, quero dizer Muito bem 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 Yes Muito bem Temos de acabar a parte daqui a um minuto Porque senão já está a ficar muito grande E tipo, não está a descer Está a fazer uma parte assim muito gigante Ok Agora, para onde é que eu vou? Bem, vou por aqui Pelo mapa há ali um save point Eu gravo ali e pronto Acabamos a parte E fica toda a gente contente da vida, não é? Muito contente da vida Slidinho dash Vai Oi Então Oh, oh, oh Que, 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 que Crash, ajuda-me aqui Muito obrigado Vamos lá acabar com isto Toma 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 É fixe Estar a combater as pessoas com o Crash ao meu lado Ou dentro de mim O Crash Eu, eu ponho o Crash dentro de mim quando faço a transformação O Crash penetra-me O Crash violou-me Porquê Crash? Nós éramos amigos Man Nós éramos amigos Bem, não interessa Eu gosto porque eu fico mais forte Isto soa extremamente estranho Mas pronto Ok, muito bem, pessoal Vou gravar Save Yay Já sabem como é que é A conversa toda fixe Vou só esperar que apareça o Rico Porque o Rico é fixe de ver Muito bem, aqui está o Rico Ok Muito bem, como eu ia dizer Vamos acabar aqui a parte Espero que tenham gostado